Salve, salve, amigos da Astronomy em todo mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje, vamos ver que o telescópio espacial James Webb detectou cristais de quartzo, isso mesmo, quartzo, na atmosfera de um planeta. Sabe o que é mais interessante? Esse planeta não é um planeta rochoso, porque em planeta rochoso tudo bem, o quartzo pode ser levado pela atmosfera, até a alta atmosfera e ficar ali, mas era, é, na verdade, num Júpiter quente. Como que isso pode ter acontecido? Isso aí faz parte de todo o entendimento que o James Webb quer dar aos exoplanetas. Vamos entender essa história toda. Manda a vinheta! Muito bem, pessoal! Vídeo novo aqui no canal. Antes do vídeo começar, você já desce aí, já deixa o seu like, já se inscreve no canal para você não esquecer durante o vídeo e para ajudar a causa da divulgação científica no Brasil. Hoje eu vou fazer propaganda aqui do meu podcast Raiz, aquele podcast que é só em áudio que eu tenho, chamado Horizonte de Eventos, isso mesmo. Acabei de publicar um episódio hoje sobre a Era das Trevas do Universo. Você nunca ouviu falar nesse termo, Era das Trevas? Vai lá que eu explico direitinho. É um primeiro episódio sobre esse tema, que é um tema muito vasto. Se vocês quiserem novos episódios, deixem lá no Spotify o comentário que quer uma segunda parte sobre a Era das Trevas. Mas vai lá, acabou de sair, clica aí, vou deixar aí na descrição para você entrar no Spotify e dar aquela ouvida no Horizonte de Eventos. Combinado? Vamos para o vídeo de hoje, passar aqui nossos 10, 15 minutinhos batendo um papo sobre algo importante, interessante e relevante que acontece no nosso universo. Muito bem, um dos objetivos do Telescópio Espacial James Webb é estudar exoplanetas. Eu já disse que ele eventualmente vai descobrir exoplanetas, lógico, mas ele não é um grande descobridor de exoplanetas. Ele vai descobrir vários, mas não é a função principal dele. A função principal do James Webb é estudar, entender, caracterizar os exoplanetas da melhor forma possível e quem sabe, em alguns deles ali, tentar encontrar o que a gente chama de bioassinaturas. Por conta disso, o James Webb tem um grande projeto relacionado a exoplanetas que tem como objetivo entender três grandes grupos de exoplanetas. Por isso, eles selecionaram um em cada grupo. Um é um Júpiter quente, um é um Netuno quente e o outro é um planeta rochoso temperado. Esses três são três grandes grupos de exoplanetas que a gente tem e o James Webb vai estudar um exemplar típico, vamos dizer assim, de cada grupo para tentar entender ao máximo esse exoplaneta. E o Júpiter quente escolhido foi um exoplaneta conhecido como o ASP-17b. Ele é um exoplaneta localizado a cerca de 1.300 anos-luz de distância da Terra. Ele tem um volume, olha só que interessante, sete vezes maior do que Júpiter, mas ele tem uma massa equivalente à metade da massa de Júpiter. Ele está muito perto da sua estrela, ele orbita a sua estrela ali na casa dos sete milhões de quilômetros, ele está muito perto mesmo, ele é muito quente por conta disso. E por conta de tudo isso, para você ter uma ideia, o período do ano nesse exoplaneta dura 3.7 dias terrestres. E isso faz com que ele tenha uma atmosfera inchada. Ele é conhecido como um dos exoplanetas mais inchados que a gente tem no universo por conta dessas características. A temperatura ali gira em torno da casa dos 1.500 graus Celsius, só para vocês terem uma ideia. Ou seja, não é um exoplaneta para procurar vida, nem nada disso, e nem é esse o objetivo aqui também. O objetivo, como eu falei, é entender da melhor forma possível um determinado tipo de exoplaneta. Todas essas características fazem com que esse exoplaneta, então, seja ideal para que o James Webb possa fazer todo o seu entendimento. Uma coisa muito importante, que eu não sei se todo mundo sabe, estudar a atmosfera de um planeta é muito legal e é muito interessante. Por quê? Ao estudar a atmosfera, entender quais são os gases que compõem a atmosfera, você é capaz de contar uma história sobre aquele planeta, entender do que ele é feito, como ele é feito, suas principais características e tudo mais. Então, o estudo da atmosfera é uma maneira de se acessar indiretamente várias características do exoplaneta. E é isso que o James Webb faz. Ele é especialista nisso porque ele usa uma técnica chamada espectroscopia de transmissão. O James Webb observou o ASP 17B por 10 horas, coletou 1.275 medições da sua atmosfera. Como que é feito isso? Eles medem o brilho da estrela, depois eles medem o brilho da estrela quando o planeta passa na frente e eles subtraem um brilho do outro. Quando fizer isso, o que restar é a atmosfera. E aí, usando o que a gente chama de espectroscopia de transmissão, a gente tem ideia dos elementos químicos que constituem a atmosfera desse exoplaneta e de qualquer outro que seja estudado dessa maneira. Muito bem. Fazendo isso, os pesquisadores encontraram ali no espectro, ali na região de 8.6 micron, um pico, um pico que surpreendeu eles muito. Por quê? Um pico nessa região do espectro de 8.6 micron está relacionado com a presença de SiO2 da atmosfera. Para quem não sabe, SiO2 é quartzo, isso mesmo, ou sílica cristalina. Quer dizer que nas nuvens desse exoplaneta, que é um Júpiter quente, foram encontrados cristais de quartzo. O interessante, né, é que como eu falei lá no começo, se é num planeta rochoso, tudo bem, porque os cristais de quartzo estão ali, na rocha e tudo mais, na superfície do planeta, eles podem ser carregados, transportados para a atmosfera, e aí seria até normal você encontrar cristais de quartzo na atmosfera de um exoplaneta rochoso. Mas encontrar isso na atmosfera de um Júpiter quente é algo, assim, surpreendente. E aí, né, vem a ideia de como, né, por que que isso aconteceu nesse exoplaneta. E é isso que o James Webb tenta entender. Primeiro, esse é um exoplaneta, pela sua distância e tudo mais, ele está travado com a sua estrela. Ou seja, existe um lado do exoplaneta que é só dia, outro lado que é só noite. Isso quer dizer que um lado dele é muito quente, o outro não é tão quente assim. Com isso, você tem correntes de ar, você tem ventos que circulam ali no exoplaneta. As nuvens do exoplaneta, elas normalmente se concentram no terminador, que seria ali a linha, né, ou a região que dividiria o lado que está travado de dia com o lado que está travado de noite. Então, naquela região ali é que ficariam as nuvens. E por que, né, que esse exoplaneta teria esses cristais aí, né, de quartzo na sua atmosfera, se ele não é um planeta rochoso? O lance é o seguinte, esse planeta, ele está tão perto da sua estrela, a sua temperatura, ela é tão grande, tão grande, que os cristais sólidos de quartzo, eles se formam a partir do gás. O gás passa diretamente para o estado sólido, sem passar pela fase líquida. Então, os gases que estão ali presentes na atmosfera do exoplaneta, pelo fato de ele estar muito perto da estrela, está muito quente, faz com que você crie esses cristais de sílica e de SiO2, porque a atmosfera tem sílica e a atmosfera tem oxigênio. Com isso, você gera esses cristais que passam, devido à alta temperatura, diretamente da fase gasosa para a fase sólida. E é isso que é muito legal, né? Então, o James Webb, ele, lógico, né, que a gente quer que ele encontre bioassinaturas em exoplanetas. Essa que é a nossa, é o nosso santo graal aí de toda essa pesquisa. Mas, no caso, o James Webb, ele está querendo entender melhor os exoplanetas. E para entender melhor os exoplanetas, nada melhor hoje do que entender a atmosfera. Então, vocês viram que pelo estudo da atmosfera, é possível fazer toda uma análise sobre o exoplaneta. E assim, o Júpiter quente já está bem entendido. Agora, eles passam para um Netuno quente. Depois, eles observam em detalhe um planeta rochoso temperado. E assim, nós vamos conhecendo esse zoológico aí que a gente tem no universo de diferentes planetas, com diferentes atmosferas, com diferentes características. E esse que é o grande objetivo do James Webb. Então, está aí mais um trabalho espetacular feito por esse, que eu falo. Isso é uma coisa minha, tá? Uma das principais características do James Webb é a sua versatilidade. Do mesmo modo que ele estuda em detalhe galáxias muito distantes, estuda planetas próximos da Terra, planetas do Sistema Solar, objetos do Sistema Solar, ele é capaz de estudar exoplanetas. Ele se aplica muito bem em todos os estudos. E isso faz dele um instrumento muito versátil. E ter essa versatilidade é fundamental para os astrônomos. Beleza? Pessoal, esse então era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal para vocês agora. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe aquele tapa no dedão, aquela voadora com tudo no peito do like. Isso ajuda pra caramba o vídeo canal a ganhar relevância. Nunca se esqueça do pacotão youtubístico. Compartilhe a favorita. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Deixa aí nos comentários o que você quiser saber. Tamo junto dia e outurnamente na luta contra a má divulgação científica no Brasil e contra a anemia na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui! Fui!